Música Eu me guardo com tristeza o nosso amor que teve fim Não posso compreender porque o destino separou você de mim Meu coração sofrido não resiste tanta dor Não posso ser feliz vivendo longe de você, meu grande amor Na noite muito mal posso dormir Minha alma torturada de paixão No pesadelo desse amor que se acabou Acordo sem você na solidão No pesadelo desse amor que se acabou Acordo sem você na solidão Saudade, cara! Saudade! Eu me guardo com tristeza o nosso amor que teve fim Não posso compreender porque o destino separou você de mim Meu coração sofrido não resiste tanta dor Não posso ser feliz vivendo longe de você, meu grande amor Na noite muito mal posso dormir Na noite muito mal posso dormir Acordo sem você na solidão No pesadelo desse amor que se acabou Acordo sem você na solidão Música Música